Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Estou aqui na roça, gente. Tá? Eu e o meu marido, a gente veio ontem, nós chegamos aqui umas quase 5 horas da tarde, saímos lá da cidade umas 4 horas, né? E chegamos aqui umas 5. E não deu pra mim gravar nada aqui pra vocês ontem. A gente chegou, depois a gente logo saiu, que a gente foi visitar um padrinho nosso aqui da roça, a gente foi lá na casa deles, e ficamos lá até lá por umas 8 horas da noite, depois que a gente veio embora. Aí, hoje já é domingo, né? Eu vou fazer algumas coisinhas aqui e vou mostrar pra vocês. Meu marido já levantou cedo, já arroçou a grama lá da frente, depois eu vou lá mostrar pra vocês. Agora ele tá tirando o leite. E eu tô aqui na cozinha, vou... Já abanei um feijão aqui, ó. Abanei esse feijão. Vou tá escolhendo ele agora direito aqui pra poder cozinhar. Vou despejar ele aqui na mesa. E vou catar ele agora aqui direito. Pra poder cozinhar. Praticamente aqui tem quase 1 quilo de feijão, né? Pra cozinhar. E depois eu vou lá arrumar a nossa cama, né? Que a gente dormiu. Já tomei café, quer dizer, eu não fiz café, né? Eu fiz um chá, chá de erva e cidreira, capim santo, né? Que alguns conhecem com esse nome. E tomei com bolachinha de sal. Que é muito gostoso tomar um chazinho com uma bolachinha de sal. É isso. Agora eu vou catar esse feijão aqui. E depois eu vou... Colocar ele cozinhar. E depois eu vou lá fora mostrar pra vocês como é que tá o... O quintal aqui, ao redor da casa aqui... Da roça aqui. Tá bom? Então vamos lá catar esse feijão. Vou catar o feijão aqui, ó. Só pra tirar... Algum cisco. Esse feijão aqui, gente, é o feijão que foi plantado lá na cidade. Aqui pra vocês irem direito. Olha. Muito bonito esse feijão. Agora eu vou deixar ele de moio aqui um pouco. Vou deixar ele de moio aqui um pouco. Olha que bonito. Olha. 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 Vou deixar de moio aqui um pouco. E depois eu vou... Eu vou... Colocar ele pra cozinhar. Colocar mais água nele aqui. Vou correr essa água dele aqui e vou colocar outra água. Com beiden. Seja lá. Com os meus olhos magnetic человек. Tem alunas cro expression. Tem yells. Tem yells. Home. Técancel. Com a Kick时候. Certo. Pou Horまあ. Em把握h. But I'll fix it, fix it Love, love, love I wanna be strong, strong, strong We're doing wrong, wrong, wrong But we'll change it, change it I would like to tell you my chemistry I would like to go with you to the street Please don't deny Your love, thank you Thank you Look, my marido cortou a grama Eu já comecei a varrer aqui, já dei uma varrida aqui Porque sujou tudo aqui Aqui também Aqui eu tenho que acabar de varrer Aí ele cortou a grama A gente tava bem alta a grama, tá vendo? Foi bem alta aqui Ele já cortou Agora esse barulho, ele tá lá na frente Porque ele tá cortando, eu já mostrei pra vocês aí, né? Ele tá cortando lá a grama lá da parte da frente Lá na frente lá Tá cortando lá a grama lá Depois ele vai vir cortar aqueles matinhos que tá alta ali, ó As vaquinhas estão ali descansando As vaquinhas estão ali descansando Então ele já cortou tudo aqui E se eu der conta de rastelar aqui pra ele, eu vou ajudar ele Aí primeiro eu vou dar uma varrida lá dentro da casa A frente da casa é assim Aqui é o curralzinho, né? Então já tem vídeo aí da Hoff aqui, né? Que eu já mostrei pra vocês Essas... Essas... Essas vacas que tá aqui Foi as vacas que ele tirou o leite Depois eu vou mostrar o leite pra vocês O leite tá lá dentro Ele tirou o leite de três vaquinhas aqui Que é as que tá tendo pra dar leite E... É isso, gente Hoje vai passar esse domingo gostoso aqui na roça Tá esse sol maravilhoso Tá lindo o solzinho Esse céu azul Tá mais lindo, tá mais bom vir cá na roça Passar o dia aqui E ele poder estar trabalhando aqui na roça, né? Poder estar ajeitando as coisas aqui da roça Porque como eu já falei com vocês A gente quase não tá vindo cá pra roça Então tá mesmo aqui as coisas Tem muita coisa aqui que acumulou pra fazer Aqui a mandioquinha que ele plantou já nasceu Olha que boniteza que você viu É... O pezinho de laranja já tá dando laranja Os osso ali também As bananas, né? Lá na frente ele plantou Mais umas vinte covas de banana Depois eu vou mostrá-la pra vocês Na hora que ele parar com o barulho da máquina Pra poder conversar com vocês lá E mostrar o feijãozinho bem de pertinho, né? Que já tá nascendo Quer dizer, já nasceu, né? E as bananas que ele plantou Tá bom? Então vou lá Se for fazendo mais por aqui Eu vou mostrando pra vocês As vaquinhas descansando, olha Tudo descansando E as vaquinhas descansando, olha E as vaquinhas descansando, olha Olha, gente, esse feijão Olha Que boniteza Tá cozidinho, gente Agora eu vou temperar Tá até com caldo grosso, ó Tá com caldo bem grosso, ó Agora eu vou temperar aqui um pouquinho Pra nós almoçar Pra esquentar o arroz Fazer uma abobrinha Fazer um ovo, né? Como se diz a minha irmã Que ela chama o ovo de zoião Fazer um zoião pra nós Comer com arroz e feijão Uma abobrinha batida E tá bom demais, gente Tá muito bom Vou mostrar pra vocês aqui A abobrinha que eu vou bater Vou bater essa abobrinha aqui Só um pedacinho assim Pra nós já almoçar mesmo Olha aqui o feijão Feijãozinho Meu marido já plantou de novo Plantou tudo isso aqui, ó Plantou essas bananas Plantou 22 pés de banana aqui Olha como que tá lindo o feijão Agora, gente A gente já vai embora Pra casa Falei que vinha mostrar aqui Pra vocês o feijão E Plantou o rapé Ali embaixo E o carioquinha aqui Duas qualidades de feijão aqui Aqui também é feijão Esse lado aqui, ó Bom, gente A gente já vai embora Se você gostou do vídeo Deixa o like Comenta e compartilha Já vamos embora Agora é Quase cinco horas da tarde E nós vamos embora Agora Fechar a porteira aqui, ó Meu marido sair E a gente vai embora, gente Eu espero todos vocês Até o próximo vídeo Esperando o marido sair Tchau, gente